Aí galera do YouTube, aqui é Marcos Almeida do canal Profissional da Casa Nós estamos aqui no segundo vídeo E nós estamos abordando aqui a programação manual de torno de CNC Hoje nós vamos ver o desenvolvimento das funções G G0, G1, G2, G3 e G4 Vamos começar então, já tem um desenho aqui pronto Nós vamos aqui, ter um ponto aqui de referência aqui Somente para começar Então, toda vez que nós temos um deslocamento vazio Ou seja, que não está tendo contato com a peça Não está tendo corte material Nós sempre utilizamos a função G0 G0 Por que G0? Lembra que eu falei aqui G0? Se você quer fazer uma analogia aqui com o inglês A letra que está... A tradução seria vai, né? Gol Então, G0 Então vai, pódigo 0 Deslocamento Deslocamento Avanço rápido Avanço Rápido O que é que significa, galera? Que essa máquina vai sair aqui, ó Desse ponto até o ponto A Ou seja Eu não determinei ele como ponto Simplesmente porque não importa onde que ela está Não importa para onde que ela vai Ela vai sair Na sua velocidade máxima Em avanço rápido A intercolação linear Em avanço rápido Para se deslocar até o ponto A Para vocês observarem que ele está fora da peça Não está em contato Isso é usinagem Eu falei aí que a maioria de vocês já sabe Bom Então, agora Ela já vai entrar em contato aqui na origem O que significa isso aqui? Que aqui está o meu 0 em X E o meu 0 em Z Então, olha lá G1 Mesma coisa Deslocamento Ou intercolação linear Intercolação Em avanço Programado O que significa? Que ela é semelhante ao G0 Só que o G0 Ela assume o máximo que a máquina pode O máximo que ela pode assumir No seu eixo Em relação à velocidade Para deslocar o mais rápido possível Para ganhar tempo Usinagem Se ganha tempo A diferença de um convencional De uma máquina CNC Está aí Por quê? Porque o torneiro convencional Ele trabalha Ele não consegue ter esse movimento Tão rápido Essa máquina alcança Uma velocidade muito grande Que se for comparar Então, nisso está O ganho Além da repetibilidade É lógico, né? Mas isso não vem ao caso agora Então, o G1 É intercolação em avanço programado Então, vamos fazer aqui É como se nós estivéssemos fazendo Programa mesmo Então, vamos lá Então Vamos determinar aqui Uma linha Aqui, ó N10 O que significa N? N é número Número de linha Ou seja, está dando um nome Como se fosse um endereço Para a sua frase Que você vai escrever aqui Então, é somente Só serve para numerar mesmo Então, N10 por quê? Porque, caso você errar Estiver faltando algum detalhe Você pode digitar lá N11 N12 Sem precisar de reestruturar Todas as suas linhas Então, vai N10 Então, G0 Não importa onde eu estou Importa com onde eu estou indo Então, aqui, ó Está em 0 também Só que eu não determinei o valor Que também de burrice Ó 5 Então, G0 X de 0 E o Z De 5 Vou colocar entre parênteses aqui, ó Ponto A Somente Deslocamento rápido Então, ela saiu De onde que ela está Que não importa Para nós por enquanto E veio até o ponto A X0 Z5 Agora Eu tenho que Ter o movimento A interpolação Eu tenho que programar Essa velocidade Simplesmente De acordo com o material De acordo com a ferramenta Que eu estou usando Né Então, vamos lá, então Agora Eu não uso mais G0 Eu tenho que trocar aqui, ó G1 Continua em X de 0 Se você quiser Não precisa digitar o X É, você só Simplesmente o Z Então, Z De 0 Esse ponto e vírgula aqui Você fica É OB Lá no comando FANUC End of block Essa pecla aí, ó É OB Então, G1 X0 Y0 Que seria aqui Eu vacilei aqui Na verdade, né Vamos determinar Deixa aqui como ponto A Vou colocar aqui como origem Origem Porque eu não determinei O nome de um ponto Então, eu coloquei ele como origem É, ou seja O meu X0 da máquina Onde que eu serei O meu 0 lá Na peça Então, vamos lá Então, vamos lá agora Olha, eu vou estar escrevendo aqui de novo G1 Mas não é necessário Porque o código G1 E o G0 São códigos modais Ou seja, escrever uma vez Não escrever de novo não Você só vai Quando Ele só vai desabilitar Quando você chamar um outro código Que é contrário a ele Por exemplo O G0 É avanço rápido Se você colocou um G1 Aí você me perguntou aqui Se eu coloquei um G1 E o que faz diferenciar? Por que que aqui Vai funcionar esse programa? Aí eu pergunto pra vocês aqui Você falou comigo que era programado Né? Por que? Então, se ele é programado Eu tenho que colocar um avanço Pra você ver Eu nem coloquei aqui Eu tenho que ter esquecido Pra te falar a verdade Não vou mentir pra vocês não Então, vamos apagar aqui Só um minuto Vou pegar um Vamos apagar aqui Vamos esquecer esse origem aqui Por enquanto Então, G1 X0 Vamos voltar aqui, gente Eu errei aqui Estava esquecendo Pra falar a verdade Porque se eu chamo G1 Eu anulo o G0 Se eu anulo o G0 E é um avanço Ou é interpolação O que que é interpolação? Sair de um ponto até outro Entendeu? Então, interpolação Em avanço programado Então, é necessário Eu coloco a letra F Aí a gente pergunta Por que F? É F em inglês É isso aqui Se eu não me engano Se não tiver escrito errado É isso mesmo FIT Colocar assim Aumentação elétrica Então, F Então, F Eu vou escrever aqui E aconselho vocês a escreverem também Pra vocês guardarem E sempre que você escrever É uma dica Quando você for programar Sempre que você for programar alguma coisa Fale o que que significa essa função Ajuda a decorar Você treina a sua fala E juntamente Quando você faz isso Faz com que você decore com mais facilidade Porque são uma infinidade de código G Então, você fala G1 Então, eu vou deslocar Parece uma loucura Mas isso ajuda muito Ajuda a concentrar também Não desviar a atenção Então, G1 de novo O meu X Vai alterar pro ponto B Diâmetro de 20 Coloquei aqui Então, vai lá X D20 milímetros O meu Z Teve alteração? Não, teve não Isso aí, ó Z De zero Precisa de colocar o F de novo? Não Só se você for alterar ele Por exemplo Você vai aumentar Vai diminuir Então, vamos colocar Só pra gente Só pra gente Praticar mesmo G1 X De 20 Z de zero Os patas vão ficar pequenos Mas se uma coisa Ela apaga ali E vocês tiram o print Se for necessário G1 X De 20 Z De zero E o F De 0.2 Vamos aqui de novo, então Pro C Eu não coloquei aqui, não Mas esse eixo aqui Seria 20 por 20 É 20 de comprimento aqui Então 20 também Vai ser 20 também aqui E 20 Então G1 Continua no X de 20 E agora o Z É de menos 20 Eu só não coloquei Para ficar fácil Para entender Eu rachurei ele aqui Na verdade Eu tinha que colocar ele aqui Por dentro Aí não vai ficar ruim Dá pra vocês verem Por causa da hachura Só pra ficar Claro O que é a peça aqui E o que seria A placa do torno Dá pra entender Mais ou menos Bom Beleza Então G1 X de 20 Z de menos 20 Então aqui eu tenho O meu ponto É B E Aqui eu tenho C Ponto C Aí você está perguntando Assim Mas por que Porque ele está colocando Entre parênteses Outra função Que tem No comando Toda vez que você quer Colocar uma informação Ou seja Isso aqui a partir de agora Não vai ser um código Não vai ser matemático E não vai ser um código Vai ser uma informação Literária Ou seja Isso aqui não tem valor Para a máquina Porque o O O O é Ele é um código O R também é Que é de raio O G também é um código De movimento O M também é um código De função Micelânea Ou seja Vai estar ligando Algum motor Igual eu falei antes Um acrônimo M de motor Então Vamos lá então Se tem Parênteses Significa que o que você Colocar aqui dentro Não tem valor De código Isso é uma informação literária Por exemplo A ferramenta de desbaste Uma informação Que você quer lembrar Não apagar essa linha Alguma coisa Que muita gente Vai utilizar Então toda vez Que eu te colocar Entre parênteses Significa Que ali é só uma informação Ou alguma coisa Para lembrar Sei lá Isso aqui é o uso Do operador Do programador O que achar melhor Quer deixar uma informação Para alguém Para outra pessoa Que vai utilizar Aquele programa depois Talvez não dá para você explicar Alguma coisa assim Então vamos lá X de 20 Z de menos 20 Meu ponto C Agora eu vou para o ponto D Diâmetro de 40 Está vendo aqui Coloquei aqui Fiz essa conta Apacalhada aqui Só para entender mesmo G1 X Deixa eu confirmar aqui Isso mesmo X Monto D X de 40 40 milímetros E o Z Meu Não teve alteração nenhuma Entre parênteses Você coloca a informação Claro Seja necessário Só para A gente treinar aqui O G1 também Não precisava de colocar Colocou uma vez Modal Modal Significa que Esse código aqui Uma vez ativo Enquanto você não Usa um outro código Que desabilita ele Ele não fica invado Ele continua funcionando Então o G1 X de menos 40 E o Z Continua de menos 20 Próxima linha Aí aqui Vamos aqui então Eu poderia Só Só para ficar legalzinho N20 N30 Ou seja Linha 30 Linha 40 O número 40 Você que escolhe De como jeito você fala N50 N60 Isso aqui Se caso tiver algum erro No programa Na simulação Ele vai te falar Em qual linha Aproximadamente Pode ser que não Mas tem vezes Que ele te fala Consegue falar Com clareza N60 Apresenta um erro Por exemplo De concordância Ele vai te Falar lá Código inexistente Na lei N60 É uma forma Se tem um programa Que é muito grande É uma forma de conferir Então N60 Meu Vamos lá X de 40 No ponto D Parei que Nd Agora Z de menos 20 De novo Então X de 40 Continua G1 Deslocamento Ou interpolação Linear Sempre linha Em avanço programado G1 X de 40 Continua E o Z De menos 40 Como eu disse 40 e 60 Sempre de 20 e 20 Só não cotei Para não ficar Bacagado demais Já está Então vamos lá Se eu colocar Parênteses Informação Significa que o meu ponto é Beleza Agora N70 Linha 70 Pulando de 10 em 10 Caso fique faltando alguma coisa É como se tivesse isso aqui N65 N61 No meio dela Você digitasse Não precisasse de você Renomear o programa todo Tem mil linhas Aí você vai lá Apaga todas N10 N20 N30 Ah não Você tem uma Entre 60 Está faltando informação Você coloca lá N65 Beleza Vamos lá então N70 Espero que a gente liga Com bastante atenção N70 Para o ponto F Ponto F X Agora eu falei De 20 e 20 Nossa que botaria Diâmetro de 60 Está bom Só para entender mesmo Diâmetro de 60 Então vamos lá G1 X D60 O Z teve alteração Gente Olha aqui 20 e 40 Não Ele não Ele não teve alteração Aqui Z Z negativo Não teve alteração Então Z De menos 40 Ô gente Mas você vai ficar repetindo Toda hora Não é necessário Se não alterar Era como O que vale A informação que você passou antes Ele vai simplesmente Movimentar aqui Em X Então vamos lá G0 Rápido Movimento rápido Aí você Ela lá Vamos lá X de 0 Você diz 5 Ela Vá Vem G1 X de 0 Z de 0 Ela vai mais devagar Beleza M30 G1 X de 20 Z de 0 Continua Subiu Aí beleza G1 X de 20 Z de menos 20 Continua em 20 Passou para o C 50 G1 X de 40 Z de menos 20 Subiu G1 X de 40 Z de menos 40 Vem para o ponto R Ponto F agora X de 60 E Z de menos 40 Aí Lembrando aqui de novo Mais uma vez É assim que se aprende Programar Falando Então retardado Repetindo várias vezes Ponto F Não é o F aqui não Gente O F aqui Seria o ponto Agora Vou apagar aqui Né Vamos apagar Isso aqui Porque Essas informações Aqui Se você dá um print Aí depois Copia no seu caderno Tá? Se for necessário Vamos lá Acompanha N80 Aqui Acompanha Comigo N80 Beleza O ponto Mais difícil Se encontrar Esse aqui é difícil O ponto G Todo mundo já ouviu Falar dele Isso é uma dificuldade Danada Muitas pessoas Têm dificuldade Fica encontrar Mas isso aqui Tá fácil Então vamos lá Então G1 Continua Em 60 Ó Não teve alteração Aqui Em No eixo X Então Sempre pelo X Hein gente Começa pelo dia Na primeira Vamos lá Então X de Ó 60 Que é o ponto G X de 60 E o Z De Menos 60 Também Ó Menos 60 Se quiser Colocar o F Igual eu falei Antes lá F De 0.2 Né Se quiser Mas não é necessário Não Porque Uma vez ativo Eu só tô repetindo Aqui Igual eu falei Pra vocês Mesmo Só pra questão De treino Ponto e vírgula Esse é o nosso Ponto G Vou nem escrever Aqui não Não Vou escrever Melhor Vamos tirar o F Aqui que é Desnecessário E o ponto Que é mais difícil De encontrar Aí ó O ponto G Lembrando Entre parênteses Formação literária Ou seja Ah Você pode xingar O meu temperador lá Você sumiu Minha ferramenta Pode escrever também Deixar um recadinho Pra ir lá Quando ele Gitar o programa lá Ah O cara Sumiu a ferramenta Eu vou ter que devolver Alguma coisa Se você quiser deixar Alguma informação Ó Não esquecer De medir a peça E aí vai Então N80 Vamos agora Para o ponto H Ó Ponto H Essa peça aqui Tem o diâmetro de 70 Aqui ó Então Nesse caso aqui ó Seria o diâmetro de 80 Já fora da peça Beleza galera? Então vamos lá então N90 Nós descobrimos o ponto G Coisa maravilhosa né? Dificuldade Então vamos lá então X de 80 Vou deixar a brincadeira de lado O Z meu também Não teve alteração ó Z de menos 60 Ponto e vírgula Então Eu fiz todo o meu perfil Utilizando aqui ó O G0 Para deslocamento É Vamos dar um Um valor Para esse ponto aqui É Esse ponto aqui ó Eu vou colocar ele De Ponto I Né Esse ponto Então vamos lá então Ele já está na altura De 80 mesmo Vamos dar aqui um valor Para ele aqui ó É como se tivesse aqui Um Z de 45 Mais 5 50 Então Vamos lá ó N100 Para fechar N100 N100 Aí Diâmetro De 80 Continua Olha aí E O Z meu Ó Positivo ó Vou lá de cá Positivo ó Z positivo Ó a minha origem Presta atenção Ó Z De 50 Não é Menos 50 Mais Não ser No caso Não ia bater Porque Menos 60 Mas se a peça Que nós tivéssemos aqui 20 E a placa Que tivesse 50 Menos 50 Nós arrebentávamos Com a placa O ponto H Que nós já colocamos Né E esse aqui É o ponto I Suponhamos que nós Queríamos Que é Vou ter feito Aqui ó Suponhamos que nós Acabamos nosso programa Então nós vamos digitar um código Ó Função Micelana M Motor Sempre é motor Motor desligando M30 Ou seja M30 Motores 30 Desliga tudo Vamos supor que tem 30 motores na máquina Só para fazer uma analogia Então Desliga M30 Então desliga todos os motores Ou você marca os 30 também Né Brincadeira Vamos lá então Então Acabamos nosso programa M30 Como você está falando assim Ó Mas a máquina Faz Ela tem a capacidade De fazer isso aqui Num passe só Ou seja Vamos supor que Vamos apagar aqui Memoriza aí Vamos lá Suponhamos que a máquina Que essa peça Seja isso aqui Gente ó Metal É De sobre metal Ó Vou fazer até em bolinha aqui Para vocês entenderem aqui ó Isso aqui É o material que eu tenho A máquina Tem capacidade Para retirar Tanto de material Num passe só Ó Gente Né Lógico que não Porque Vamos supor que seja Que seja madeira isso aqui Ela pode quebrar A peça pode arrancar Um monte de coisa Mas assim então É praticamente impossível Hoje em dia Existem ferramentas aí Que tem A tecnologia Está muito grande Mas mesmo assim É muito difícil Conseguir arrancar Um material desse Aí num passe só Que seja Um passe né Apenas um passe Mas isso aqui É só para aprendizado Ou seja O que eu teria que fazer aqui ó Aprofundar Dois milímetros Por exemplo E vim cá E dar um passe Deixar aí por exemplo Um décimo Antes de chegar Na medida final Aí Dava um G0 Aqui para cima Voltava E aprofundava Mais dois E ia passo a passo Ó Aí isso aqui Agora que nós vamos fazer Ó Na próxima O nosso próximo Desenho Dá um programa maior Até Ela Retirar Todo o material E Depois Um passe final Que seria Esse passe aqui Que gera Todo o perfil Beleza Então olha para você ver Aqui ó Hoje nós vimos O código G0 E o G1 Só que eu prometi Que ia ter o G2 E o G3 E também o G4 Então eu vou apagar Aqui agora Vou dar uma pausa No vídeo Para mim já desenhar Aqui de novo Para não perder tempo Já não ficar longo Porque A aula não tem como Ser uma aula de 10 minutos Senão vai ser Um tem meia boca Então eu vou tentar Fazer o melhor possível Então vamos lá galera Vou apagar aqui E vou dar Uma pausa E vou iniciar de novo